ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Aumentam os crimes contra idosos em Manaus. A maioria dos casos envolve agressão e subtração de bens. Na Zona Oeste, mãe e filho morrem no trânsito. A polícia investiga se um motorista embriagado teria causado o acidente. Na Zona Norte, torneiro mecânico é morto ao ser atingido com um tiro por assaltantes. Ele teve espertenses roubados. Campanha de vacinação contra a gripe H1N1 é reforçada em todas as unidades de saúde neste sábado. E traficantes ocupam casas populares entregues pelo governo. A denúncia é feita pelo senador Eduardo Braga. Isso mais no Jornal em Tempo deste sábado, que está no ar. Olá, muito boa noite para você. Os crimes contra idosos aqui em Manaus cresceram 50% só este ano. Os registros mais comuns envolvem subtração de patrimônio e também agressões. Segundo a Organização Mundial da Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Muitos chegam até a dizer que é a melhor idade. Mas ao chegar nesta fase, tempo de tranquilidade e paz, para alguns, a vida vira um pesadelo. Minha sogra gritou que ia pegar lá na minha rua e ia furar. Em 2017, eram registrados na delegacia do idoso uma média de 5 a 6 boletins de ocorrência todos os dias. Hoje, esse número passou a ser de 10 a 12 casos registrados todos os dias. Um aumento de 50%. O idoso, geralmente, quando ele nos procura é porque ele já está sendo lesado, né? Alguém está se apropriando ou desviando. O que é desviando? Não está aplicando esse bem em prol desse idoso, né? Desvia-se da finalidade, o benefício dele ou mesmo até os patrimônios. Os crimes mais cometidos contra os idosos são de agressões e apropriação de bens. Nos últimos anos, o diz que idoso, que é coordenado pela Fundação Doutor Thomas, recebeu mais de 12 mil denúncias. As pessoas mais próximas são os netos, os sobrinhos, os irmãos, as pessoas com quem ele convive, acabam violando esse direito desse idoso. Essa senhora, que não quis se identificar, veio prestar depoimento. A nora dela está tentando tomar um terreno, o que caracteriza crime de apropriação de bens. Eu queria que eu desse a xerox do meu terreno, que o terreno era dela e dos filhos dela. Eu digo, tudo bem, dos teus filhos, eu não quero nada, porque eu quero porque eu quero, porque eu quero. Aí eu digo, olha, meu gênero vem chegando, meu gênero é policial, e ela foi lá para outra porta. Aí eu peguei e mandei a xerox para ela e mandei até o papel daqui, que eu tinha vindo aqui. Aí ela disse que também esse terreno não é o terreno que ela mora. Eu digo, melhor ainda, né? Aí, pois é isso aí. Eu quero só que ela é paz, deixa ela ficar lá. Dados do IBGE apontam que no Brasil existem mais de 30 milhões de idosos. E o número de ocorrências aqui no Amazonas tem preocupado as autoridades. Por isso, para denunciar qualquer crime contra o idoso, basta ir à Delegacia Especializada, no bairro Parque 10, ou ligar no Disque Idoso, no número 165. A denúncia pode ser anônima. Um torneiro mecânico morreu ao ser atingido com um tiro no rosto por assaltantes na Zona Norte, aqui de Manaus. A vítima teve os pertences levados pelos criminosos. A rua pouco iluminada foi palco para um latrocínio. A vítima dessa vez foi Ronaldo Alves Correia, de 44 anos. Ele estava morando há poucos meses em uma das kitnets dessa estância, na rua Rio Purus, no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O mecânico chegava em casa quando foi surpreendido por uma dupla que chegou em uma motocicleta. Eles renderam o rapaz que teria reagido. Foi quando ele foi atingido com pelo menos um disparo na região da cabeça e morreu no local. Ronaldo teve uma mochila levada pelos bandidos. Moradores reclamam que na região sempre há assaltos. Ontem mesmo assaltaram o meu sobrinho aqui, roubaram o celular dele. Ainda bem que ele não reagiu, né? Não tinha acontecido pior com ele. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Na vivenda do Pontal, bairro Tarumã, mãe e filho morreram em um acidente de trânsito envolvendo uma moto e uma picape. A polícia investiga se o motorista da picape estava embriagado. Mexa a piama traz os detalhes. Mariana, o acidente foi por volta de 11h30 da manhã na vivenda do Pontal, no bairro Tarumã Sul, zona oeste de Manaus. As vítimas, Leila Maria e o filho dela, Anderson José, de 31 anos, estavam em uma motocicleta quando eles foram surpreendidos por uma picape vermelha. Os dois morreram na hora. O motorista da picape ficou no local até a chegada da polícia e, em seguida, ele foi encaminhado para o 19º Jeep para prestar esclarecimentos. A perícia agora tenta investigar se esse motorista estava embriagado, já que ele parou um quilômetro depois, distante dos corpos, e o pneu estava rasgado. Ele disse em depoimento ao delegado que a moto teria tumbado para o lado e que, possivelmente, a corrente dessa motocicleta havia quebrado. O trânsito no local ficou lento e teve que ser interditado devido aos corpos estarem no chão. A polícia agora investiga esse caso. Uma jovem de 23 anos foi presa em Manacapuru, suspeita de espancar a própria filha de seis meses. Os vizinhos ouviram o som de choro e acionaram a polícia. A criança está internada no hospital do município. Você vai ver a seguir 100% dos postos de vacinação atenderam a população neste sábado na campanha contra o vírus H1N1. É depois do intervalo.